Olá, que bom que estou aqui, que bom que veio assistir ao vídeo, muito obrigado, espero que aprecie. Há 30 anos trabalho com GeneXus, mas o que é GeneXus? Esse vídeo foi produzido em comemoração aos meus 40 anos na área de TI, sendo 30 anos trabalhando com GeneXus. Decidi gravar uma série de vídeos sobre essa minha importante ferramenta de trabalho, por ela ter sido imprescindível durante essas três décadas em minha vida profissional. Agradeço sinceramente a todas as pessoas com quem trabalhei, empresas onde trabalhei, pelas oportunidades que tive em participar de inúmeros projetos de desenvolvimento de sistemas. Neste momento, meu desejo é de retribuir, transmitindo conhecimento a quem está começando e não conhece nada ainda sobre GeneXus, contribuindo assim para a formação de novos profissionais. Dessa forma, convido a todos e a todas a assistirem a este vídeo inaugural. Espero que apreciem. Michel Nader, Santos, São Paulo, Brasil, fevereiro de 2023 Olá, tudo bem? Vamos ver o que é o GeneXus? Olá Vou acessar o site aqui do GeneXus Vamos ver GeneXus.com www.genexus.com Está aqui, ou GeneXus.com apenas, né? GeneXus É que o Google está falando se eu quero traduzir, não é necessário porque Eu já tenho aqui Se nós viermos aqui embaixo Aqui, ó Na página do GeneXus tem aqui inglês, espanhol e português Vamos lá, português Apresentando o GeneXus Next by Globant Opa Então já aqui estamos vendo o GeneXus Atualmente faz parte de uma É uma empresa que faz parte de uma empresa maior chamada Globant E agora eles estão apresentando o que é chamado de GeneXus Next Estamos combinando geradores de código deterministas Com inteligência artificial gerativa E assistentes de inteligência artificial para simplificar ainda mais o processo De desenvolvimento de software Então já estamos vendo GeneXus, ele é utilizado para desenvolver software E agora com esse GeneXus Next aqui que estão dizendo Está utilizando aqui assistentes de inteligência artificial Bem interessante, né? Fique ligado com a Globant Estamos liderando o caminho Revolucionando como o mundo construirá, manterá e evolucionar os sistemas de software Se quiser saber mais, está aqui Aqui nós temos o menu aqui do site GeneXus by Globant Tem a parte de produtos Olha aqui os produtos que tem GeneXus BPM Suite GeneXus Business Process Management Suite GeneXus Query Eu quero e o dashboard e automáticos, relatórios e inteligência para seus aplicativos GeneXus Server GX Test Geradores Enfim, tem uma série de coisas aqui interessante E o que é o GeneXus, né? Vamos ver Vamos ver Ecosistema Trabalhe conosco White Papers Vamos ver o que tem Ah, sobre nós Sobre nós Interessante Vamos ver Um pouco de história Ah, ok Vamos lá Vamos lá Em 1988 Breu Gangonda Breu Gangonda é esse senhor aqui À direita E Nicolás Rodal Esse outro senhor aqui O segundo aqui Da esquerda para a direita Fundaram a GeneXus Artec Consultores no momento Então naquela época o nome era Artec E em 1989 Lançaram ao mercado O GeneXus 1.0 A primeira ferramenta inteligente Para criar e manter software automaticamente Então em 1988 Começaram, né? Fundaram a GeneXus Em 89 Lançaram ao mercado Né? E Essa primeira ferramenta para desenvolver software Então aqui já deixou claro Desde o início GeneXus 1.0 Então uma ferramenta inteligente Para criar e manter software E eu conheci em 1991 Essa ferramenta Comecei a trabalhar em 1993 Conheci o Nicolás Rodal Na Fenasoft Em 1993 No IMB Então Em 2022 Nos juntamos a Globant Uma empresa nativa digital Focada em reinventar negócios Por meio de soluções tecnológicas inovadoras Para expandir ainda mais E fortalecer nossa liderança global Em inovação no desenvolvimento de software Agora o céu é o limite Então aqui está Os fundadores da GeneXus Que é o Nicolás O Breugangonda E o Nicolás Rodal Junto com os fundadores aqui Da Globant Vamos ver se eu vou pronunciar corretamente Da esquerda para a direita Então aqui está Martin Migoya Martin Migoya Creio que seja assim que pronuncia CEO e cofundador da Globant Depois Nicolás Rodal Cofundador e CEO da GeneXus Depois temos aqui Guibert Engolbien Não sei se é assim que pronuncia Cofundador da Globant E presidente da Globant E Breugangonda Cofundador e presidente da GeneXus Vamos ver o que mais temos aqui de interessante Ah, temos aqui encontros GeneXus Ah, nossa Esses encontros aqui Vão muitos profissionais lá E eu tive a oportunidade de participar do GX29 Que foi em 2019 2019 Um ano antes de começar a pandemia E o que eu me lembro Foram 3 mil Pessoas participaram Inclusive de outros países Inclusive até do Japão Pude conhecer Desenvolvedores lá do Japão Que estiveram lá Próximos encontros Próximo encontro GX30 Data confirmar 24 de novembro GeneXus Day Japão 2022 Bom, então já está dando para ver Que o GeneXus está até lá no Japão Aqui também falando no Japão GeneXus Day no Japão Que mais? Encontro GeneXus Colômbia O GX29 Olha, esse foi o encontro que eu participei Oradores especiais Programação Vamos ver aqui O que temos de interessante Estou abrindo Estou abrindo esse porque Esse foi o que eu estive presente GeneXus no curto prazo Então Várias sessões Várias apresentações Algumas Para todo o público Outras foram divididas Em salas De acordo com o interesse De cada um Mas aqui Olha, laboratório Primeiros passos no desenvolvimento Com o GeneXus For Smart Devices Então Para desenvolver Para Aparelhos Aparelhos celulares Android IOS Que mais? Inúmeras outras coisas Aqui, né? Ok Vamos Voltar Ah, eu estive nessa daqui Inclusive Ban Total Com alta carga É uma solução Para a área bancária Desenvolvida em GeneXus GeneXus com a S400 Que é o É O computador que eu trabalho Também desde 1991 Que passou a chamar de iSeries Depois atualmente é IBM Vamos lá Só para ter uma ideia Estava presente Aqui nessa apresentação Sí, olá Sí, se escuchavam, né? Ok Bueno Este Mi nombre es Jorge Vecil Soy ingeniero De la Facultad de Ingeniería Este Casi que voy a continuar Con el tema Del compañero anterior Este Con alguna Alguna variante Este Soy ingeniero de computación Pero podría decirse Que soy ingeniero En performance Desde que estoy En De La Robla Hace 20 anos Que trabajo En Ban Total Y ese siempre ha sido Mi foco Este Como para que tengan noción Para los que nos están al tanto Voy a comentar un poquito Quienes somos Ok Bueno Este Ban Total Es un software Que dedica Este Su funcionalidad Para el sistema financiero Básicamente Trabajamos con bancos Financieras Microfinanzas Todo lo que sea Instituciones financieras Hoy día estamos en 14 países En Latinoamérica Ban Total Atiende A más de 20 millones De personas Es decir Son los clientes De nuestros clientes Somos más de 300 personas Originalmente Nacimos en Uruguay Pero hoy día De hecho Nos acompañan Algunos compañeros De otras oficinas Que trabajamos En Arequipa En Chile En México En Perú Y obviamente Nuestras instalaciones En Uruguay Podríamos Este Hay algunos compañeros Y hay algunas otras presentaciones Que la hacen Personas de Arequipa Y de Chile Para poder Describirles El Bom Esta presentación Fue bien interesante Porque ele mostró Todo un estudo De caso O que que Eles enfrentaron Desde cuando Começaron Con GeneXus E AS400 Gerando Na linguagem RPG 400 Y a medida Que O core Bancario Toda esta parte De sistemas Do core Bancario Foi Necessitando Foi se tornando Mais complexo Devido Mais complexidade Em termos De Que os clientes Os usuários Passaram a ser Não só Os próprios Funcionarios Do banco Os colaboradores Mas também Mas também Os próprios Clientes Acessando Inúmeros Meios De forma Online E tendo Uma carga Muito alta Em cima Do sistema E ganhando Assim Em outros Canais De acesso Também Como Os smartphones O parte mobile Então como Que o GeneXus Como que eles Conseguiram Ir Adequando Se Acompanhando Através Da Ferramenta GeneXus Que eles Começaram Com Gerando RPG 400 Para banco DB2 Para o S400 E depois Tendo que Estar Gerando Para outros Bancos De dados Para a parte mobile E o GeneXus Foi então Sendo A ferramenta Que Valeu O investimento Inicial E eles Puderam Estar Fazendo Todo esse Todas Essas Adaptações E Novas Funcionalidades E se Nós Avançarmos Aqui Um pouco Aqui Deixa eu ver Experiência Tirar Aqui O som Aqui Talvez Aqui Ele Mostra Aqui Como que Era Antes O que O Cor Bancário Tudo No S400 Recebiam Uns arquivos Que eram Processados E Tudo De forma Offline E depois A medida Que Foi ganhando Complexidade Olha Novos Além do Banco De dados Vou até ampliar Aqui Do DB2 Do S400 Do S400 Que vai Que vai Que vai Que o sistema Foi Precisando Atender E assim Ele continua Aqui a apresentação Bom Fica Aqui A dica Para Assistir Esses Encontros As palestras Desses Encontros Esse é Do GX29 Que foi Em 2019 Mas tem Dos outros Anos Também Eu assisti Várias Dessas palestras Aqui Bem interessantes Parte Também De Microserviços Parte De Interface De Usuário Experiência De Usuário Vamos Ver Aqui Bom Aqui Ah Aliás Eu tenho Aqui Umas Fotos Deixa Eu Abrir Aqui Deixa Eu Ver Se Eu Localizo As Fotos Postei No Facebook Na Época De Quando Estive Lá Vamos Ver Aqui Se Eu Acho Consegui Gostear Facilmente Aqui Vamos Ver Por Onde Aqui Pesquisar Deixa Ver Genexus Ah Aqui Então Aqui Eu Escrivi Na Época Além Do Evento Que Foi Num Hotel Lá Em Monte Videl Depois Eu Fui Lá No Parque Tecnológico Onde Fica A Empresa Mesmo Genexus Genexus Labs Não Sei Se Com a Mudança Agora Com a Globant Se Continua Com o Nome Genexus Lá Ou está Globant Mas Na Época Em 2019 O Local Era No Laboratório Tecnológico Do Uruguai Lato Local Local Muito Bacana Mesmo São Várias Empresas Nesse Nesse Local Deixa eu Abrir Aqui a Foto Para Vocês Verem Aqui é a Entrada Do Parque Tecnológico Lá Uruguai Olha Aqui nós Vamos Vendo Já Lá Dentro São Várias Empresas Nessa Área De Tecnologia E Uma Delas É a Genexus Olha Que Lugar Bonito Gostoso Aqui Genexus Labs Genexus Labs Aqui Genexus Labs Aqui Também Genexus K2B HK2B Ban Total Aqui Que eu Falei Então Aqui Sou eu E o Nicolás Rodal O CEO Lá Da Genexus E O Que Desenvolveu Quem Iniciou Desenvolvimento Do Genexus Desenvolveu A primeira Versão Ele Que é Um Engenheiro De Software Que Desenvolveu O Genexus Junto Com O Mas Ele Que Foi O Desenvolvedor Então Aqui Tive Aqui Com A Laura Passaro O Gaston Milano Milano CTO Do Do Genexus Do Genexus A Equipe Aqui Genexus Deixa eu ver se tem mais alguma foto Será que está repetindo as mesmas fotos? Parece que sim, né? Tá, então acho que Aqui o que eu tinha de foto É Acho que eram essas fotos aqui Eu acho que já foi tudo Não, eu tenho mais fotos das cidades Da cidade, muito bonita também Deixa eu ver se eu localizo aqui Vamos ver Aqui encontrei mais fotos Todo pessoal Aqui São pessoas que conheço há muitos anos Que nem o Marcos Abelon Desde a época da data trade Quando entrei lá em 1993 Minha chita também O Paulo Emílio Trabalhei na Alcan Ele era o diretor da Alcan Aluminio do Brasil Lá em São Caetano do Sul E foi quando na época Eu era operador de computador Já era operador sênior Em 1988 1988 É, 88 E daí ele entrou na sala lá onde Eu trabalhava ele junto Com o Edson Martins Que era o gerente Na área de Na parte de desenvolvimento Na área de suporte A desenvolvimento E eu tinha desenvolvido um sistema De help Que a gente chama De Como que eu chamaria hoje De ticket Um sistema de ticket Na época nós chamávamos de helpdesk E eu tinha desenvolvido tudo em assembler Assembler Barra 370 No IBM Debaixo do VM Que era um sistema operacional VM CMS Da IBM Rodava em Um computador chamado 4381 Na época E eu mostrei lá pra eles Que tudo era registrado Nesse sistema que eu desenvolvi E daí o Paulo Emílio Falou pro Edson Martins Põe ele no grupo De análise de dados Análise funcional E aí que eu conheci O pessoal do Uruguai Que eu pude aprender E comecei a me desenvolver Na área de desenvolvimento De software De sistemas Conheci o Então muito obrigado Paulo Emílio Fiquei feliz em Reencontrá-lo lá Luiz Miachita Trabalhamos juntos Na Data Trade Também O Eduardo Duglio Duglio Eduardo Duglio Conheci também Já antes da Data Trade Trabalhamos juntos A partir de 93 Mas em 91 Foi ele que foi Em 1991 Ele que foi apresentar Pra gente Lá na Alcã Nós estávamos Tínhamos alocado O AS400 Na Informatel Era uma empresa Que ficava lá Na rua Aurora Inclusive em São Paulo E o Eduardo Duglio Foi ele E foi mais Uma pessoa com ele Eu não lembro agora O nome Mas foi O Eduardo Duglio Apresentou o GeneXus Que Eu acho que tinha A parte de transação De desenvolver A parte de telas Pra incluir dados Essa parte de transação É um objeto GeneXus É um tipo de objeto GeneXus Que permite você Fazer operações Incluir dados Numa tabela de dados Alterar os dados Imagine assim Um cadastro Que vai nome Endereço Telefone Então O objeto de transação Permite você incluir O registro Com os dados da pessoa Alterar Visualizar E excluir Então era isso Que fazia o GeneXus E talvez A parte de atualização Que são as procedures Não lembro Se tinha mais alguma coisa Mas foi na época Que eu conheci Em 1991 É que Inclusive na época Lá na UCAM Eu comparei Com o código Que eu fazia O mesmo programa Que o GeneXus Gerou em Cobol 400 E o que eu gerei Fazendo Desenvolvendo diretamente No código Eu achei que meu código Era melhor Então Na época Nós optamos Por fazer Um Um filtro Que nós tínhamos Uma outra linguagem Lá no Na UCAM Que era para o Banco de dados Até com Uma linguagem Chamada Ideal Era uma linguagem De quarta geração Que o GeneXus Eles Também surge Com Funcionalidades Comandos Que vem Inspirados Nessa linguagem Ideal Porque Esse time do Uruguai Que o Nicolás E o Gonda Quando vieram Para o Brasil Eles trabalharam Em um projeto Na Alpargatas Que era com Ideal também Com essa linguagem E aí surgiu A ideia de começarem Fazer o GeneXus Mas aí Em 93 Quando eu encontrei O Nicolás Na Fenasoft Fiz várias perguntas Para ele E ele Falei Mas por que O GeneXus Não gera assim Dentro do Cobol Eu sei que O GeneXus Realmente Teve uma evolução Muito grande Em 93 Já tinha Muito mais Funcionalidades Para a época Ainda em ambiente Do DOS Que hoje A gente Tem como Prompt De comandos Aqui do Windows Mas ainda Não tinha A parte Windows Daí Em 90 Acho que foi Em 95 Foi lançado A versão Windows Eu lembro Que minha mãe Até tocou Piano Foi lá No Maxud Plaza Quando veio O GeneXus Windows E minha mãe Acabou Sendo Minha mãe É pianista Profissional E ela Chegou a tocar Piano No Coquetel Depois Aqui O Breu Gangonda Ele estava Ele estava Em tratamento Médico E chegou No último dia Lá E pelo que Veio Ele está bem Porque Eu tenho visto Em outros Vídeos Que bom Que está Bem de saúde Aqui o evento Olha Quando eu estava Entrando no evento Só para ter Nenhuma ideia Eu acho que isso Foi no último dia Olha quantas pessoas Participando Por uns Quatro meses Antes da pandemia Que eu me lembro É um auditório Para três mil Pessoas Por isso Que eu Não entendi Que fossem Três mil Participantes Falei em vários Países E aqui Do lado Do Brasil Uruguai Eu nunca tinha ido É um local Muito gostoso As pessoas São muito bacanas Bem receptivas Muito legal Vale a pena Quando tiverem a oportunidade De ir em um encontro Eu acho Deixa eu ver Se tem mais algum Aqui com Gustavo Karikiri E o Armin Bachman O Gustavo É COO Da GeneXus E o Armin Bachman Product Manager Vamos ver Quem mais está aqui Aliás Uma palestra Que vi com o Armin Bachman Muito Muito boa Vou ver se depois Encontro lá Para Poder sugerir Para estarem Assistindo Aqui é o Alexandre Lucchini E o Gabriel Negro Trabalhei com eles Também na EURES Tem uns 10 anos atrás Agora eles têm As próprias empresas Aqui é o Alejandro Paniza Que eu me lembre Esse é o sobrenome Uma palestra dele Assisti lá também Muito interessante Vou ver Ele também é Engenheiro de software Desenvolvedor de software Na GeneXus Eugênio Garcia Também Uma palestra Bem interessante dele Também é o Product Manager Da GeneXus É que quando Chegamos lá no Lá em Montevidão No aeroporto Aqui está O Torres Que é um dos Sócios da AGL AGL Solutions Que é Onde estou trabalhando Desde Início de abril De 1º de abril De 2019 Assim que iniciou Logo no início Da pandemia Tive a oportunidade De ser contratado Pela AGL Aliás Muito obrigado Torres Godoy Aqui é o Filter Também Trabalhamos juntos Também desde a época Dos primórdios Lá da década de 90 Na data trade O Marcos Abelão Também já comentei Esse é o Takashi Yagi Ou Yagi Takashi No Japão Costumam falar O sobrenome primeiro Ele foi palestrante Então no Japão Pude assistir A palestra dele Também Ele trabalhava Nessa empresa Chamada Simplifica Japan E fez vários projetos E TI Na América Latina Entre outros palestrantes Aqui Números palestrantes Como Já havia mostrado Aqui nós temos Deixa eu ver Outras fotos aqui O Filter E o Alexandre Torres Alexandre Que eu falei Que é da AGL Solutions Onde eu trabalho E aí Com ambas Trabalhei Desde os primórdios Lá da década de 90 O Luiz Felipe Garcia Que é o CEO Da Proprietário Da empresa GX2 Empresa também De consultoria Desenvolvimento Em GeneXus O Denis Nascimento Também Aqui Com a esposa Equipe DNGX Empresa DNGX Ele foi Inclusive Homenageado Lá na GeneXus A empresa dele Parabéns Denis E obrigado Aqui Eles Convidaram Para Ir almoçar Aqui no restaurante Do Porto Lá em Montevidéu Aqui com o Nicolás Rodal No evento Aqui dentro Aqui eu filmei um pouquinho Lá dentro do evento Aqui é o Já no último dia Uma palestra bem interessante Aqui De um De um tentor lá Que Bom Tiveram várias Várias palestras Interessadas É que eu lembro De um cantor Ele Fazendo Um Diálogo Com o computador Deixa eu ver O que mais Aqui Ok Aqui Referente Evento Aqui Saindo Os palestrantes Isso tudo É para A gente Entire um pouquinho Como que é Não só A ideia É mostrar Fazer alguns vídeos Mostrando O funcionamento Do GeneXus Mas aqui Eu quis dar uma ideia Também Da equipe Da empresa O O evento Se nós formos olhar A abertura do evento Do GX29 O O GX29 Ele Estou comentando Bastante dele Porque além Foi o que eu participei E depois De lá Não teve mais nenhum Presencial Assim né Então Porque veio a pandemia Então 2020 Que seria o GX30 Comemorativo aos 30 anos E encontro Não foi realizado Nem em 2020 Nem em 2021 Nem em 2022 Então O último presencial Até o momento Foi o de 2019 E é muito legal Participar nesse evento Presencial Vamos ver como foi A abertura Há as Há as pf artists 보� Vân decis happy Vân Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá Aqui, olha, eu ia passando já por isso Mas isso aqui é bem interessante Foi uma das palestras que eu assisti Agora que eu estou vendo, até publiquei aqui Postei aqui no Facebook Como você e um app podem salvar vidas no Uruguai? Vejam como seria bom para São Paulo também E para cada recanto do Brasil e do mundo Foi o que eu escrevi aqui Então, vamos entrar aqui só para ver Foi uma palestra bem interessante Deixa eu ver aqui, vou até colocar aqui Bom, boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos Sou a Dra. Maria Fernanda Salambrí Hoje represento a Comissão Honorária para a saúde cardiovascular Para as actividades da Semana do Corazão que está em curso Alguém reconhece este lugar? Sim? Sim? O Balneário e a Floresta na costa de Canelones Em esse lugar eu passei as vacações de verão de toda minha infância e adolescência Tenho uns recordos maravilhosos dessa época Mas uma tarde, à hora do mormazão, quando a gente solia dormir na siesta Eu caminava por a avenida principal com minha amiga Virginia Delante nosso caminava uma pareja, um homem e uma mulher Quando bruscamente o homem cai desplomado Mas caiu de uma maneira que não quedava nenhuma dúvida Que aquilo não era nem um simples tropiezo Nem um desmaio banal Uma caída bem brusca A senhora desesperada começou a gritar A chorar, tentando despertá-lo E não o logra-lo, não o logra-lo Eu não supe o que fazer nesse momento Isso foi nos anos 80 Ninguém supo o que fazer e o senhor não teve nenhuma chance de sobreviver Isso se chama morte súbita E em Uruguai acontece aproximadamente umas 10 pessoas por dia ao longo do território Não sabemos quando nem onde isso pode acontecer De ter que presenciar Se lhe acontece a algum de vocês, sabriam como atuar? É por isso que estamos aqui E vamos ver algumas acções críticas Para que vocês possam dar as melhores chances de sobreviver a morte súbita Vamos ver os passos a seguir Vamos a conhecer a aplicación cerca Que nos vai ajudar em esta situação E ademais vamos a praticar algumas de as características do masaje cardíaco A morte súbita se produce por um trastorno elétrico cardíaco Como tal, para revertirla Necesitamos aplicar um choque elétrico Que é o que vai revertir a situação Se nós simplesmente esperamos a que chegue a ambulância para dar o choque elétrico As chances de sobrevida são baixas Menos do 6% Mas o grave é que, em geral, os que sobreviver Têm secuelas graves Agora, se vocês são capazes de realizar um masaje cardíaco de alta qualidade Mientras esperamos a ambulância De maneira de manter vivo ao cérebro e ao coração Os dois órgãos nobles por excelência Estas chances de sobrevivência se podem elevar a 45% Incluso 74% Perdão, só com masaje duplica ou triplica Se ademais utilizamos o desfilador automático Se eleva tanto como a 45% e 74% Se entendiu? Hay un estudio observacional que realizamos en Uruguay Con uma série de casos de morte súbita Cuyos testigos presenciales foram capazes de utilizar um desfilador E observamos um 50% de supervivência E o mais interessante, o 100% sem secuelas Todos regresaram a sua vida habitual Com a qualidade de vida que já tinha Bem, o que temos que fazer então se vocês se cruzan com uma situação de morte súbita Uma das acções críticas principais é reconhecer a morte súbita Tal como lhes relaté que eu o vivi Vocês vão ver uma pessoa que perde conhecimento e se desploma Bem Que vão fazer? Primeiro que nada, sempre ten cuidado com a segurança da escena Bem, que não haja alguma coisa que por ir a ajudar Les pode afetar a saúde a vocês Se tudo está relativamente seguro, se acercam O primeiro que vão fazer é tentar ver se o logran despertar Se não o logran despertar Vamos ter que levar sua cabeça para trás Porque o seguinte é ver se respira ou não Bem Com a cabeça para trás Vamos a mirar o tórax A ver se sube e baixa E a sentir o aire em nossas mejillas e o ruido em nossos oídos Se a pessoa, além de não responder, não respira Ou o faz com grande dificuldade, forma de boqueio Vamos ter que atuar e realizar maniobras de resucitação O seguinte passo crítico é solicitar ajuda E depois vamos, além disso, a realizar massagem cardíaco Mas primeiro vamos solicitar ajuda Para isto, simplesmente gritamos Para que alguém mais se acerque Como vamos a necesitar ajuda médica Tenemos que chamar e activar O sistema de emergencia Que na vía pública em Uruguai é através do 911 Mas, além disso, vamos necessitar Um desfibrilador externo automático Muitas graças a Alvarito Porque o vamos a fazer um pouquinho mais Depois Agora eu vou mostrar como fazemos Porque há mais de 3 mil desfibriladores em Uruguai Más, provavelmente 4 mil Agora, quando a vocês lhes sucede isto Que é um imprevisto Não sabemos quando nem onde Sabrão onde está o desfibrilador mais cercano Allí é onde entra o rol da aplicação Por o ano 2014 3 estudiantes de Ingeniería Que se estavam perguntando Como poderá a tecnologia ajudar E colaborar com a saúde cardiovascular Se acercaron a a Comisión Honoraria De saúde cardiovascular E foi assim que surgiu a ideia De desenvolver uma ferramenta Que permitiera geolocalizar O desfibrilador mais cercano e disponível Entre nós hoje contamos com Matias Robinson Te vou pedir que te presentes e te mostres Ele é um dos desenvolvedores Que atualmente ele continua trabalhando Em melhoras nesta aplicação Recientemente no tema da geolocalização móvel Porque há desfibriladores, por exemplo Em algumas líneas dos ovnis de Kutza Tanto Matias como eu Vamos estar disponíveis Ao culminar a apresentação no hall Para todas as perguntas que nos querem realizar Sobretudo para os que tenham curiosidade Com aspectos mais técnicos De la aplicación Agora les voy a proponer Los que pudieron bajarse la aplicación Que busquen en este momento Qual es el desfibrilador más cercano Si en este momento cayera Então espero que tenham apreciado Essa parte também É um case Um caso De um aplicativo Poderia ter sido feito Ou não com o GeneX No caso foi feito E Para saber Se alguém Por acaso a gente está Surge essa situação De alguém ter uma parada cardíaca Num determinado local Que nós estamos E Será que tem um desfibrilador Para dar os choques elétricos No coração Para voltar Teria interessante saber Se tem um próximo aqui Seja Aqui perto de onde nós estamos Seja na rua Ou Em alguma loja Ou no shopping Em algum lugar Mas Saber se tem próximo O aplicativo Já Daria essa informação Vamos voltar Para as fotos Aqui Deixa eu ver Eu falei da cidade Que é muito bonita Lá onde nós está O Montevidéu Onde foi o evento Deixa eu ver Aqui no Face Se eu encontro Alguma coisa Da cidade Ah Aqui é no restaurante O mercado do Porto Ah Foi lá que nós vamos almoçar Mercado do Porto O Montevidéu Que aqui eu já mostrei As fotos Todas essas fotos Eu já mostrei Então vamos Deixa eu voltar aqui Deixa eu ver se tem mais Aqui ó Aqui é Eu O evento Foi no auditório Desse hotel Aqui Aproximando mais aqui Nessa foto Dá até para ver Aqui nos pilares Escrito GeneXus Auditório Nesse hotel É Hudson É o nome do hotel Hudson Montevidéu Montevidéu Vitória Plaza Hotel Deixa eu ver O que mais temos Aqui a vista Aos arredores Lá do hotel Em frente Então Tudo bem Muito bonito mesmo Bom Tem Tem Muito mais coisa Muito mais foto Que agora não Deixa eu ver aqui Uruguai Se O meu Facebook Tem ainda mais Alguma coisa Disso Não 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 era aqui Que eu Ia mostrar Aqui não está Uruguai Não sei se eu coloquei com isso Ou com i Vamos ver Ah aqui Ah que legal Quando eu estive na GeneXus Lá no No parque tecnológico Que eu comentei Mostrei as fotos Na mesma avenida Fica o centro cultural Da Organização budista Que eu Que eu sou membro Associado Já Há 40 anos Ingresei em 1982 E Então Já Pouco mais de 40 anos Já Vou mostrar aqui as fotos Então o nome é Soka Gakai Internacional Já mostrei isso em outros vídeos Também Dos Discursos Do Do meu mestre Daisaku Ikeda As propostas de paz Dele Tem tudo no canal Também Então aqui É o centro cultural Daí eu Aproveitei Para Ir conhecer lá Soka Gakai Internacional Do Uruguai Então Também Vale a pena Ir Conhecerem lá A sigla Aqui no Brasil É BSGI Lá é USGI Aqui Conheci Elas Nessas Senhoras Me Me Receberam Lá Aqui são os Impressos É que eu levei Um dos Impressos Levei aqui Do Brasil E eles Eles já tinham Outros Aqui Impressos De outros Países Aliás Muito obrigado Pela recepção No dia que estive O centro cultural Estava fechado Nesse dia Mas Elas Estavam lá Me receberam E Foram assim Me receberam Muito bem Muito obrigado Do mesmo No caso Eu levei Esse daqui Brasil Sei que O nome Do nosso Impresso Aqui Aqui Algumas fotos Tive a oportunidade De tocar um pouquinho Nesse piano Até tem os vídeos Mas A Salão da Paz Aqui Eu pude comprar Aqui Os livros Sobre visão Do budismo De Vida e morte E presentear Presentei O Nicolás O O O Gonda E que me lembro É a Laura Pássaro Também Deitar Foram três livros Com a visão budista Sobre Nascimento Envelhecimento Doença e morte Então É isso Bom Já Para esse vídeo Já Acho que está Suficiente Deu para Saber que existe O GeneXus O GeneXus É a empresa Então lá Os engenheiros De software Toda empresa Está lá No Uruguai Ela Chamava-se A TEC Depois Passou para GeneXus E agora GeneXus By Globant Que a Globant É uma empresa Maior Globant Vamos ver aqui Entrando no site Da Globant Para conhecer Esse negócio Já está sendo Impactado Pela IA Vamos ver Algum vídeo Da Globant Aliás Deixa eu ver aqui Nosso trabalho Serviços Vamos ver aqui Youtube Globant Globant Eu não estou logado Na verdade eu tenho inscrito É que eu não estou logado Aqui no meu usuário Então não aparece A inscrição Mas Deixa eu ver aqui Vídeos São inúmeros vídeos Aqui Vamos ver Globant Brasil Deixa eu ver se tem algum vídeo Ó Somos a Globant Vamos ver aqui Esse vídeo Da Globant Esse vídeo É bem bonito Revolte Inverno Em todo o mundo As empresas Enfrentam o desafio De evoluir Constantemente Expandindo o alcance De sua cultura E de seus negócios Reinventando o valor De suas experiências E aproveitando o potencial Das novas tecnologias E da inteligência artificial Em todo o mundo As empresas Enfrentam o desafio De se tornarem Organizações aumentadas Na Globant Ajudamos a dar um passo Rumo ao futuro Te levando para o próximo nível Definindo o caminho A seguir E aumentando suas capacidades Para obter uma nova abordagem Para seus processos Produtos E estratégias Juntos Criaremos uma cultura Ágil e resiliente Na qual as equipes Não só são capazes De gerar mudanças Mas também De se adaptarem Rapidamente Criando experiências Excepcionais Para milhões de usuários Contamos com um conjunto De disruptores E aceleradores Ferramentas movidas Por inteligência artificial Com as quais Te levaremos Por esse caminho Tudo isso Impulsionado Por nosso sistema De estúdios E Agile Pods Unidades operacionais Que fomentam A criatividade E a inovação Somos uma empresa Digital nativa Focada em ajudar As organizações A se reinventarem E encontrarem Seu caminho Para o futuro Por meio da transformação Digital e cognitiva O futuro é agora E pertence As organizações aumentadas Vídeo da Globant Vamos ver aqui Se tem alguma coisa GeneXus Globant GeneXus Globant Globant adquire GeneXus Numa plataforma E aqui que está Dia 20 de abril 2022 Aqui Onde que está Esse aqui Essa foto Já me ha mostrado Aqui ó São Paulo 20 de abril 2022 Globant Uma empresa nativa digital Focada em reinventar Negócios por meio De soluções tecnológicas Inovadoras Anunciou hoje A assinatura De um acordo Definitivo Para adquirir A GeneXus Uma renomada empresa Que desenvolveu Uma plataforma Low Code Líder De mesmo nome Amplamente utilizada Em diversos setores Com essa transação A Globant Se tornou Uma das primeiras Líderes do setor A investir Em uma plataforma Low Code Então Embora venha Eu tenha Vindo falando Da ferramenta GeneXus Mas a gente vê Que GeneXus É mais do que Uma ferramenta Uma plataforma Com Um ambiente De Inúmeras funcionalidades Vários produtos Como Então Plataforma Low Code Como ferramenta Para entregar Uma transformação Digital Mais rápida E de alta qualidade A aquisição Do GeneXus Também fortalecerá A oferta Da Globant X Divisão Dedicada A converter A tecnologia Mais disruptiva Da empresa Em plataformas Escaláveis Aqui Estamos orgulhosos De nos associar Com a Globant Juntos A GeneXus Entrará Em uma nova era E se tornará Definitivamente A plataforma Low Code Mais inovadora Do mundo Disse Nicolás Rodal Ficou fundador E CEO Da GeneXus Breu Gangonda Também fala Que estou muito animado Com esse acordo A Globant É o parceiro Estratégico Ideal Para estender O desenvolvimento Automático De software E continuar Simplificando A criação E manutenção De software Para clientes Em todo o mundo Disse Breu Gangonda Com o fundador E presidente Da GeneXus Então Para o Nicolás E o Breu Gangonda E o Nicolás Que vieram Criaram E trouxeram Até esse momento A GeneXus Fizeram chegar Um desenvolvimento Já extraordinário Admirável Toda equipe Realmente Trabalha Admirável E agora Tudo indica Que é um Desenvolvimento Mais Vai ser acelerado Mais ainda Então aqui fala Guibert Engelbien Fala Co-fundador Da Globant Presidente da Globant X Afirmou Acolhemos GeneXus Na família Globant X Num momento perfeito Quando buscamos Consolidar Nosso portfólio De plataformas E alcançar Novos mercados Ambas as culturas De negócio Se misturarão Perfeitamente E a parceria Com uma equipe Tão inovadora E talentosa Liderada Por Nicolás Rodal Será incrível Interessante Olha só O Martin Migoya Também CEO E co-fundador Da Globant Também fala Estamos orgulhosos Que Nicolás Rodal CEO E co-fundador De GeneXus Se junte A nossa equipe Para continuar Expandindo GeneXus Em todo o mundo De mãos dadas Com sua liderança E nossa profunda Experiência Em IA Inteligência Artificial E presença Em 18 países Acrescentou Recentemente Até recebi Algo do Deixa eu Entrar aqui No Youtube GeneXus Next Duas semanas Atrás GeneXus Next Vamos ver Pela Globa Aqui está Vamos ver Vamos ver Então o que será isso É interessante É que interessante Ele viu aqui no chat A gente A gente faz aqui Prova um process Para forcer de ordem Ok E o ordem Já está Criando todo o processo O que será isso GeneXus 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 É para facilitar Ainda mais O processo De desenvolvimento Bom Não Acho que por hoje Já está Como nunca antes Visto O meu objetivo De estar apresentando GeneXus Por que apresentar GeneXus Porque a ferramenta É o meu meio De trabalho Já há muito tempo Desde Desde 93 Então Conheci em 91 2001 2011 21 Então já 32 anos Atrás Conheci E vim E comecei a trabalhar Com ele Em 93 E agora Nós estamos em 2023 Então 30 anos É Através dessa ferramenta Desse software Dessa Dessa plataforma De desenvolvimento Que Pôde me manter Me sustentar O meu trabalho Durante 30 anos Então Está certo Que além do GeneXus Eu também É É Participei em outros Projetos De desenvolvimento Que não foram Com o GeneXus Mas A maior parte Do tempo Inclusive Atualmente É com o GeneXus Então O que está Compartilhando Com vocês Para conhecerem Que existe Essa ferramenta Então Eu vou Finalizar Para Assim Que vocês Possam Estar Conhecendo Onde tem Material de Treinamento Embora Minha ideia É fazer Alguns vídeos Aqui Nós vamos Usar Uma versão Trial Que é a versão Gratuita Que é por tempo Limitado Não sei se é Só um mês De utilização Mas Só para Terem uma Ideia De como Que Como que é O GeneXus Como que funciona Tem aqui A parte De vídeos De treinamento Vou mostrar Para vocês Training GeneXus .com Então Pode digitar Aqui Diretamente Training .genex .com Ou Pelo próprio Site Do GeneXus Aqui em cima Tem Training Ele já vai Direto Acho que é Mais fácil Assim Entra no Site Do GeneXus Que é GeneXus .com GeneXus G-E-N-E-X-U-S .com Aqui tem A área Então De treinamento Ele já Abre Aqui Ele já Vai Para o Site Training .genex .com Em português Tem Se alguém Quiser Além De estudar GeneXus Praticar Em espanhol Inglês Inglês Tem Também Os mesmos Vídeos Em inglês Espanhol Então Aqui A parte De aprendizagem Primeiros Passos Cursos Tutoriais Né Aqui Os cursos Primeiros Passos GeneXus Aqui Baixar PDF O que É GeneXus Então Aqui tem Um vídeo Do que É GeneXus GeneXus É uma plataforma De desenvolvimento De software Que simplifica A criação A manutenção E a evolução De aplicações Empresariais Pertence ao tipo De plataforma De desenvolvimento Low-code Permite geração Rápida De soluções De software Em múltiplas Linguagens E plataformas GeneXus Oferece Várias Vantagens É fácil De aprender Altamente Produtivo Multiplataforma E future Proof Ou seja Está projetado Para simplificar A resposta A mudança E as novas Tecnologias Por exemplo A partir De um único Modelo GeneXus Pode gerar Automaticamente Aplicações Web Responsivas Para dispositivos Móveis Inteligentes Desde um relógio De pulso Um celular Um tablet Ou uma TV E para a combinação De plataformas Selecionadas Pelo desenvolvedor Linguagem De programação Base de dados Ambiente Provedor de nuvem Etc E até mesmo Para chatbots E assistentes virtuais Vamos desenvolver juntos Agora passo a passo Uma aplicação Espero que goste Então aqui São vários vídeos Né Mas É Aqui eu estou mostrando Mais para Quem se interessar Quiser Olhar os vídeos Vamos ver aqui Aprendizagem Então Cursos Desenvolvimento Esse é Nexus Core Então Esse daqui É o É a base Para todos os demais Aqui Então É que Esse vídeo Já é mais longo Deixa eu ver Quantos minutos Tem Vamos assistir Aqui no Pode ser Aqui Tem oito minutos Nos dias de hoje O software invadiu o mundo E temos aplicações digitais Executando em plataformas Muito diversas Desde um relógio de pulso Um telefone celular Ou uma tv Até fazendas de servidores na nuvem Ou veículos sem motorista Esta proliferação de sistemas de computador E o ritmo em que eles evoluíram Tornam necessário parar por um momento E tentar entender os tipos de aplicações atuais E a arquitetura das mesmas A seguir Veremos como podemos classificá-las Entender como estão construídas E como podem se comunicar entre si A primeira coisa que devemos considerar É que não há apenas uma grande diversidade de plataformas Onde as aplicações são executadas Mas na maioria dos casos Uma parte da aplicação é executada em uma plataforma E outra parte em outra Isto traz uma quantidade significativa de desafios a serem superados Como o conhecimento de diferentes sistemas operacionais Seus requisitos de hardware e software E o entendimento dos mecanismos de comunicação Entre partes de uma mesma aplicação Ou entre aplicações Para restringir o universo No começo focaremos em aplicações web E para dispositivos móveis Tanto as aplicações web Como as aplicações nativas de dispositivos móveis Tem uma parte que é executada na plataforma Com a qual o usuário está interagindo Que chamamos de dispositivo cliente E outra parte Que é executada em um computador dedicado a servir aplicações Que geralmente chamamos servidor No caso de sistemas web O cliente é o navegador de internet Esteja este executando em um computador desktop Um laptop Um tablet Ou um smartphone O servidor É o local onde a aplicação web está hospedada Geralmente Um computador de grande porte Capaz de atender solicitações de milhares de clientes ao mesmo tempo Para o caso de aplicações nativas Também há um software executado no dispositivo móvel de forma local Cliente E outro software que é executado em um servidor A parte de uma aplicação digital Que é executada no dispositivo cliente É chamada de front-end E a parte que é executada no servidor É denominada back-end Toda a aplicação É composta por estas duas partes que interagem O back-end da aplicação É composto de programas Que fornecem serviços para as aplicações cliente Como por exemplo A conexão ao servidor de base de dados Para retornar ao cliente os dados que solicite O back-end Nunca possui telas com as quais o usuário possa interagir Recebe os pedidos indiretamente Por meio da aplicação do lado do dispositivo cliente Em seguida Executa seus serviços E retorna uma resposta ao dispositivo cliente Precisamente para o front-end O front-end Em vez disso É o software destinado a ser utilizado pelos usuários Por isso possui telas Onde podemos interagir com a aplicação Por exemplo Para consultar Criar Modificar Ou excluir dados Todas estas ações São convertidas em solicitações ao back-end Para que salve os dados Na base de dados Ou nos devolva o resultado de uma consulta Uma operação nos dados Etc Por exemplo No caso das aplicações web O servidor executa as operações solicitadas Monta a página web no formato HTML E a devolve ao cliente Onde o navegador interpreta o código E desenha a tela para o usuário No caso de aplicações nativas de um dispositivo móvel A tela é desenhada no dispositivo com seus próprios controles E a aplicação no servidor É aquela que gera as informações a serem exibidas As aplicações front-end Executadas em um navegador web Tanto em um PC, desktop Quanto em um dispositivo móvel Tem um design E comportamento diferentes Das aplicações front-end Executadas de forma nativa Quando executadas em um navegador web As aplicações geralmente são responsivas Ou seja Estão projetadas de forma Que sua aparência se ajuste automaticamente De acordo com o tamanho da tela Em que se está visualizando As aplicações denominadas nativas Ou seja Que estão programadas na linguagem nativa do dispositivo Não usam um navegador web Mas suas telas são desenhadas Utilizando componentes específicos Próprios da plataforma A vantagem fundamental das aplicações nativas Em comparação às aplicações web São sua velocidade para executar E desenhar uma tela O acesso aos recursos de hardware nativos Como no caso de dispositivos móveis O GPS A câmera E também o acesso a recursos de software Como o calendário O bloco de notas Ou os lembretes Entre outros Recentemente Surgiu no mercado Um novo tipo de aplicações As chamadas Aplicações web progressivas PWA por sua sigla em inglês Estas aplicações São uma evolução das aplicações web Que oferecem uma experiência do usuário Muito semelhante à de uma aplicação nativa Podendo executar tarefas que até agora Apenas as aplicações nativas podiam fazer Como por exemplo Acesso aos recursos do dispositivo Ser capazes de ser instaladas no dispositivo cliente Ou trabalhar sem conexão Como veremos GeneXus nos permitirá desenvolver os três tipos de aplicações Quase sem perceber E tudo isso Que pode parecer complexo Se tornará inimaginavelmente simples Até agora Focamos nos componentes de uma aplicação digital Mas vamos ver agora Como podemos classificá-las em função De para quem se destinam As aplicações destinadas a interagir Com pessoas sem experiência Como consumidores finais ou clientes São denominadas aplicações orientadas ao cliente Customer Facing Este tipo de aplicações São caracterizados por sua facilidade de uso Alto grau de interação E design cuidadoso E visam garantir que o usuário goste do que vê E desfrute da experiência de lidar com ela A informação deve aparecer de forma clara e rápida Os acessos a diferentes funções devem ser intuitivos E a curva de aprendizado deve ser praticamente nula O cuidado na experiência do usuário E o melhor desempenho possível Podem determinar a fidelidade do mesmo Em voltar a usar a aplicação Por isso, não são poupados esforços nestas áreas Tanto as aplicações web Como as de dispositivos móveis Tentam oferecer as melhores experiências aos clientes Pois são eles que engarantem as receitas Ou a razão de ser das organizações Existem outras aplicações Orientadas aos funcionários destas empresas Que permitem a eles Inserir e manter as informações de negócios Bem como também tomar decisões com base nestas Este tipo de aplicações As aplicações são denominadas back-office Porque são de uso interno em organizações E nunca são acessadas pelos clientes As aplicações de back-office Embora também devam proporcionar uma boa experiência de usuário E facilidade de uso Não se concentram nessas características Pois aqui a fidelidade não é um problema Mas devem permitir um acesso eficiente às informações Fornecer adequadamente as funcionalidades exigidas pelo ramo da empresa E ser confiável no manuseio dos dados Uma boa aplicação de back-office pode determinar uma vantagem competitiva Em relação a outras empresas do mesmo ramo Enquanto uma aplicação não confiável Ou que não atenda aos requisitos da empresa Pode levar a atrasos, erros ou perdas econômicas significativos Existem no mercado muitas ferramentas para desenvolver o front-end E o back-end de uma aplicação As mais usadas no mercado são as que aparecem na tela Somadas a estas bases de dados Para não sobrecarregar Não entraremos em detalhes de cada uma Porque, de toda forma, você não terá que dominar nada disso GeneXus implementará sua solução digital Na plataforma que solicite Sem que você deva se preocupar em conhecer tudo isto Conseguirá conhecendo apenas uma ferramenta Linguagem, plataforma GENEXUS Agora sim O que é GENEXUS? Ok Então Acho que com isso Podemos estar já Encerrando, né? Esse vídeo Eu vou chamar de um vídeo Comemorativo aos 30 anos que eu trabalho Que é a minha ferramenta de trabalho Então Estou fazendo isso para compartilhar um pouco desse conhecimento Com quem se interessa Por essa área de desenvolvimento de software Quem está começando E Pelo menos Assistindo os vídeos Se tiver oportunidade dessa área de treinamento Vai ajudar com certeza No desenvolvimento da carreira Porque tem muita informação Assim Que mesmo o GENEXUS automatizando A geração dos programas Tudo É Assim Vale a pena Esse então Está sendo o vídeo Comemorativo dos 30 anos Deu para conhecer um pouco Do que é Saber o que é o GENEXUS Conhecer Sobre a empresa Falei Mostrei fotos E quando estive lá Também dos profissionais De lá Que trabalham com o GENEXUS Então Pude compartilhar Várias coisas Deixa eu voltar aqui E Agora Para Encerrar Vou Finalizar com Mais algumas imagens Lá da Cidade Que Pude fotografar Ou Filmar Dos dias Que passei lá Espero que Tenham apreciado E até Um próximo vídeo Sobre GENEXUS Um grande abraço Génium Estimulado Glor� Veja Beja Vuz X O que é isso? 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 O que é isso?